A polícia militar de Coruatá ontem pela manhã conseguiu localizar uma residência no bairro da União. Dentro da casa, a polícia encontrou uma moto roubada que estava sendo depenada. O homem acusado de ter roubado a moto e de desmanchar o veículo foi trazido para a delegacia. Trata-se de Antônio Romário da Rocha Alves, de 26 anos. Ele disse que pegou a moto na rua no final de semana e que só iria usar a moto para fazer uma viagem. E disse que está sendo ameaçado de morte pelo irmão. A casa é sua? É, eu moro lá de aluguel. A moto que estava com você lá, de quem é a moto? A moto está na minha responsabilidade, que eu peguei na rua a moto. Porque eu precisava de fazer uma viagem lá em São Mateus, onde esse meu irmão, cara. Que eu quero saber qual motivo que esse cara está me perseguindo para me matar. Quer dizer que o seu irmão quer lhe matar? É. Aí você roubou a moto então? É, eu roubei porque eu peguei, né? Estava parada, não era minha, né? Eu errei por causa disso. Já está devolvido para o dono. Aí agora eu estou preso. Já está tudo devolvido. Só minha vida correndo risco. Esse meu irmão querendo me matar. Ele se acha grande, gordo, pensa que é goleza, né? Aí eu sou maguinho. Eu sou magro só de sofrer. Só de sofrer. Se eu almoço e janto, as minhas postas. Aí o cara fala um negócio desse comigo. O cara, é ruim. É ruim, família. Quando a polícia chegou, tem algumas fotos rodando nas redes sociais. Você estava desmontando alguma parte da moto. Isso confirma? O que estava acontecendo? Aquela moto ali, é porque eu fiquei na dúvida. Eu disse, Paulo, não sei se eu vou na minha ou nessa. Aí eu disse, não, eu vou na outra lá. Que era a que eu tinha pegado, não tem? E a minha, eu estava só ajeitando o painel dela. Só o painel da minha. Essa minha moto aí é velha. Essa minha moto aí é do meu pai. Eu trabalhei nove meses para ele. Para tu ver como a minha família é tão ruim. Que nem um copo d'água não dá para o próximo. E eu sou diferente. Eu sou da família, mas eu sou diferente. Eu tenho meu coração bom, pô. Eu não pretendo fazer o mal para ninguém, não. Eu jamais vou chegar e botar uma arma na cintura aqui. Bora, Tessio. Vai para o seu celular aí, meu irmão. Eu não faço uma parada dessa. Porque você comprou com o seu suor. A justiça lhe determinou uma fiança de quantos? De cinco mil reais. Quatro mil, setecentos e setenta. Eu não tenho essa condição. O que eu tenho é só um propósito com Deus. De tudo em quanto eu já vim nessa terra. Por isso, minha mulher toma de conta dos meus filhos. Se eu me sentir encarcerado, vocês vão ver a maior homicídia de Corotá. da pessoa que morreu de fome e sede. Amém. O fim dos tempos chegou. A minha fé em Deus. Eu sou um cara fiel a Deus. Hoje, não sei o quê. Eu não sou doido. Eu sou um cara pensativo, Antônio Silva. Porque eu quero ver meus filhos todo dia comendo, cara. Comendo. Para eles comerem, quem é que tem que dar? O pai, né? Eu sou pai e eu tenho que trabalhar para dar comida para meus filhos. Agora, se eu me sentir encarcerado, seja o que Deus quiser, faz com que isso aqui é meu cemitério. Só que tem uma. Eu sou um cara, um alfabeto. Mas eu faço um apelo para toda a autoridade dessa aqui de Corotá. Que de tudo em quanto já vir aqui nessa terra. Por que que não me dá uma oportunidade? Para me criar meus filhos. Que de tudo em quanto já vir aqui.